Unanquie Unanquie Meu rio chorando de dor Num clamor quase mudo Ferido no leito Pelo branco invasor Amado em silêncio reclama A terra ferida no ventre Desnudaram teu chão A cobiça rompeu O seio da selva E levaram o ouro que é teu E o guerreiro da tava sagrada Guerreiro da tribo do fim Banido da nação Sai sangrando da grande batalha Cai ferido no chão Chora meu povo Chora minha terra Chora minha nação Chora o Inca Chora o Omagua Chora Parintintinho Minha mama me lançaram suas flechas Ah, ah Minha mama e seu grito de guerra Explode no ar Ei Ei, a ei, a ei, ia, ei, ia, ei, ia... Unanquiê, 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 He Unanquie, unanquie, unanquie Unanquie, unanquie, unanquie Unanquie, unanquie, unanquie Meu rio chorando de dor No plano quase mudo Ferido no leito Pelo grande invasor Amada em silêncio reclama A terra ferida no ventre Desnudaram teu chão A cobiça roubeu O seio da selva E levaram o ouro que é teu E o guerreiro da taba sagrada Guerreiro da tribo tupi Banido da nação Sai sangrando da grande batalha Cai ferido no chão Chora meu povo Chora minha terra Chora minha nação Chora o Inca Chora o Mago Chora o Mago Chora Parititinho Pianomami lançaram suas flechas Pianomami seu grito de guerra Explode no ar Pei-a, 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 ei-a, ei-a Unaki-e, 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 ei-a, 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 e-a, e-